O Dia Mundial da Doença de Parkinson, lembrado em 11 de abril, foi tema de evento realizado na Câmara para divulgar e orientar a sociedade sobre a importância do tratamento e as principais demandas em políticas públicas. De acordo com dados da OMS e Organização Mundial da Saúde, são aproximadamente 4 milhões de pessoas diagnosticadas com a doença de Parkinson. De caráter degenerativo, a doença é crônica e progressiva, atinge o sistema nervoso central e se caracteriza pela falta de produção de dopamina na região. Costuma se manifestar a partir dos 60 anos. O sintoma universal é a lentificação dos movimentos. A doença não tem cura, no entanto, o tratamento está bastante avançado e proporciona uma melhor qualidade de vida. Nós classificamos o tratamento de acordo com a gravidade do caso. Nós podemos usar medidas não medicamentosas e eu acho que o mais importante é prego a atividade física, bem-estar físico e emocional e principalmente a reabilitação. Muitas pessoas acham que Parkinson, uma vez feito o diagnóstico, tomado o primeiro remédio e elas vão ficar boas. E na verdade não é isso que acontece. Em pacientes elegíveis podemos ter medidas não só medicamentosas e reabilitação, como também medidas cirúrgicas. Com certeza, creio que novas formas de tratamento genéticas vão surgir e novas formulações medicamentosas estão a caminho. Então eu acho que o futuro é muito promissor. Eu acho que o mais importante para a família é entender que ele tem um papel importante, que ele também faz parte do contexto do doente na sua vida diária e esses grupos de apoio para entender quais são as medidas que ele tem que fazer para cuidar melhor do paciente, mas também para se resguardar. O evento contou com a presença da Associação Brasil Parkinson, que dá um suporte para os pacientes e familiares. A associação foi fundada por iniciativa do Sr. Samuel Grossman, que conta como tudo começou. Diagnóstico da minha esposa, o médico que fez o diagnóstico, sugeriu ela, a senhora tem Parkinson, então é melhor fazer um clube de dança, porque dançar, dizia ele, é o melhor exercício que mexe todos os músculos do corpo, retarda a progressão da rigidez e combate a depressão, convidando as pessoas para esse encontro. Nesse encontro surgiu a ideia, vamos fazer uma associação. Essa é a origem da associação, uma missão de ajudar as pessoas. Essas pessoas estão vivendo a dificuldade de acesso muitas vezes ao básico, da medicação, da reabilitação. Então é importante chamar a atenção das pessoas e convocar a sociedade para acolher essas pessoas, que são discriminadas, que têm muito estigma em relação à doença, que acabam ficando em casa sem sair, porque não querem mostrar as dificuldades, porque não querem se deparar com o olhar das pessoas de, muitas vezes, reprovação com as dificuldades que eles têm, com a lentidão que eles têm. O fornecimento, por exemplo, da medicação é intermitente. Então é uma luta para nós falar agora, então, com essa oportunidade com o poder público, chamar a atenção para que não haja falta mais de medicamento. Infelizmente, a gente tem relatos semanais de pessoas que chegam no posto perto de casa e não têm a medicação para o Parkinson e têm que se deslocar com a dificuldade que eles têm motora a postos longes para poder conseguir a medicação. Há oito anos com doença de Parkinson, Eliane Carreira conta como foi difícil receber a notícia. Um tremor no dedo foi o ponto de partida, o processo de aceitação. Ela conta que é possível encontrar um caminho para conviver com o problema e ter uma vida melhor. Foi um impacto muito grande porque eu tinha acabado de me formar em direito e eu estava bem empenhada em seguir a carreira. E seis meses depois eu fui diagnosticada com Parkinson e isso acabou me dando uma depressão muito forte e eu fui me afastando de todos os sonhos que eu tinha traçado para a minha vida e fui me deixando bem deprimida para baixo. Eu me afastei das pessoas, me afastei do trabalho e a doença só avançou depois disso. Eu percebi que o meu período de aceitação foi até maior do que outras pessoas que tiveram Parkinson. Então eu custei a pedir ajuda, eu me neguei a tomar remédios que eu teria que tomar a vida inteira. E eu passei os próximos quatro anos assim, ainda perdida, ainda sem aceitar, numa fase de negação. Por que eu? Por que aconteceu comigo? Quando você reconhece que você não é mais capaz de tudo que você gostaria de fazer, mas que algumas pessoas estão dispostas a te ajudar. E aí você aceita essa ajuda. Aí começa a desabrochar um novo caminho para você. Busque a qualidade de vida, porque a vida continua, a gente vai morrer com o Parkinson, não de Parkinson. Então a gente tem que aproveitar a vida o máximo que puder, buscar tratamentos, o que tiver de mais moderno, mais atual e tentar fazer o melhor por nós mesmos, investir na nossa vida. O evento mostrou a necessidade da conscientização e compreensão sobre a doença. Os temas apresentados abrem caminho para que a municipalidade possa contribuir com iniciativas em políticas públicas. É um pouco para a gente dar luz, dar voz a esse tema. A gente sabe das dificuldades que as pessoas, vendo isso, cada vez mais cedo, são diagnosticadas pessoas com a doença de Parkinson. Então é uma preocupação a gente, como política pública, em prever esses tratamentos lá na frente, prever também e identificar como na saúde a gente consegue identificar essas pessoas cada vez mais cedo para que o tratamento possa dar cada vez mais qualidade de vida. Então a gente acha muito importante fazer isso aqui nessa Casa de Leis. E a gente está muito feliz pelo dia de hoje. E aí Obrigado.